O programa hoje é um especial de carnaval. Vamos a vários pontos de Minas Gerais, mostrar matérias que vocês adoram, para aproveitar esses dias que ainda restam dessa festa. Nós vamos, por exemplo, a várias cachoeiras, que eu sei que o Mineiro adora. Tem também cidades do interior, cidades históricas. E a receita nós vamos fazer com vários drinks para você aproveitar a festa de Momo. Porque todo mundo sabe, festejar por Minas Gerais afora é com a gente da Aviação Cipó. Eu vou no Cipó das seis e meia Só pra ver a beia, beta ou bia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria E nós vamos começar o programa em dois pontos importantes de Minas Gerais. Primeiro, a cidade de Santa Bárbara, uma pérola do barroco mineiro. E depois, vamos à Cachoeira do Entancado, que fica em Cabeça de Boi. Dois pontos que vocês precisam conhecer no carnaval ou em qualquer época do ano. E agora a nossa expedição entre serras da Piedade do Caraça chega aqui em Santa Bárbara. Uma cidade muito bonitinha também, Isabela. É linda essa cidade, ela é muito mineira, né? Esse centro histórico aqui, ele foi revitalizado. Santa Bárbara é a casa do ex-presidente Afonso Pena, então aqui tem o memorial Afonso Pena, tem diversas alusões a essa figura brasileira. E aqui no centro histórico a gente tem a matriz de Santo Antônio. A gente tem aqui, gente, em Santa Bárbara, um ponto que eu acho que é um dos mais bonitos de Minas Gerais, né? Junto aí com outros também que a gente adora, que tem construções importantes. A matriz é belíssima. A matriz é belíssima, tem obras do mestre Ataí de dentro. Então, outra grande referência do barroco que a gente tem no Circuito do Ouro, né? E esse prédio aqui na nossa frente é a cadeia. É, a casa de câmara é cadeia, essa construção é a construção mais recente, mas na história mineira é uma referência ao período colonial, onde no mesmo prédio se agrupava o poder judiciário, o legislativo e a polícia, né? E os presos também ficavam por aqui. E os presos também. Aqui foi uma rebelião na década de 90 que acabou desativando o prédio. Ficou só a história. Ficou só a história e ele restaurado, que é muito bonito, né? Tem outros prédios antigos aqui, a prefeitura é aquele marrom, o da esquina é o Hotel Quadrado, que a gente gosta de ficar muito parceirão aí da Viação Cipó quando a gente vem à Santa Bárbara. E qual que é aquela igrejinha lá em cima, Isabela? Aquela lá em cima é a Igrejinha do Rosário, que também é muito comum em Minas, principalmente na região do Circuito do Ouro, quase todas as cidades possuem uma Igreja do Rosário. Nessa época do ano, a gente se expõe muito ao sol e precisa proteger mais ainda a pele. Como é que eu faço? Usando o sabonete H, que tem uma família completa para a sua família. É isso mesmo. Tem o GH tradicional, que todo mundo conhece, o sem perfume prêmio para peles mais sensíveis. Tem o infantil, agora foi lançado o Baby, que não arde os olhos das crianças e tem um perfume delicioso. E o Acnex, gente, o Exterminador de Cravos e Espinhas, esse também é fantástico. Um da linha GH vai satisfazer as pessoas da sua família e deixar todo mundo com a pele saudável. Sabe por quê? Tem coisa que você não vê mais a sua pele e sente. Escolha o melhor para você e a sua família. Sabonete GH. Agora chegamos aqui. A cachoeira que dá nome ao lugar. É entancado. Por que esse nome, Silvana? É entancado. São tanques dentro. In de dentro. Então ali são vários tanques que vão represando a água e a gente vai tendo essas imagens tão bonitas e locais para nadar também. Isso, maravilhosos. Tanto a cachoeira quanto os poços do entancado. E essa água é muito limpa, né Silvana? Muito limpa, muito gostosa e convidativa a nadar. E o lugar é muito bonito. Tem essas pedras, tem areia, tem mata ciliar, tem essa pedreira imensa. Além de entancado, é um lugar encantado também, não? É encantador. E é importante saber o seguinte, quem vier aqui sem essa de fazer fogueira, sem essa de deixar lixo, tem que cuidar do local. Um mínimo de consciência ambiental, porque a natureza nos dá isso com tanta generosidade. É o mínimo que nós podemos fazer. Estamos na semana do carnaval. Todo mundo pula, brinca, se diverte e precisa também ficar hidratado. E qual que é a dica da aviação Cipó? Água viva, a água mineral mais leve do Brasil. E agora tem também a fonte Roda d'Água, que nasce ali entre Joatuba e Matheus Leme. Igualmente leve e boa para a saúde. E se no seu bairro ou na sua cidade não tem um distribuidor Água Viva Roda d'Água, ligue para o telefone que está na sua tela e entre para a grande família. Aviação Cipó, Água Viva, Roda d'Água e você. Água viva, beba e sinta a diferença. Aviação Cipó, Água Viva, Roda d'Água e você.